species Ora bem, pegues promoção Quanto? 16 jogadores raros de ouro 3 3 jogadores garantidos de pontuação 83 de gera ou superior uma ficha draft, além de 1 jogador emprestado, de pontuação 86 ou superior um herói emprestado um ícone base emprestado e todos por 7 encontros todos os itens não trocáveis Também só há um destes, né? Não vou abrir este Não, isso não vou abrir Desculpem lá Estão com... Olha, um Sané, um Lemar, um Fred, um Coquelin, Bem feita, foda-se. Bem feita, porquê? Bem feita, porquê? Bem feita, era mesmo o Rodrigo que eu quis sacar, porquê é que estás com coisas? Pronto, se queres saber, era o Rodrigo que eu queria. Pronto, fica já a saber. Estou feliz, saquei o Rodrigo, saquei, era o que eu queria. Pronto, era o que eu queria mesmo. Mas pera, há outro. Mas porquê é que diz pecares tanto um? Há outro. Vamos enganá-lo, pera, vamos enganá-lo, vamos enganá-lo. Enquanto pomos aqui música, vamos enganá-lo, vamos enganá-lo. Eriksson! Ai, o caraças, o quê? Melhor Colgate. Onde é que tu balas, Colgate? As ganchas para valer bem. Ou não? Pera, prémio Jumbo. Bem, vamos lá então pôr aqui uma musiquinha. Albert! Olha, automático, automático, a música automática. Olha para isto. Ai, Jesus. French coastal town of Marseille. Two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Даже three! No, Kupur, немцы! Cristiano Ronaldo, Jean-Louis Leberon, Swaston, Zastarkson, Jalvici Buffon, Jeremy Van Vista, Jean-Van Azard, Slajan Al-Nerga, Steven Gerrard, Alessandro Lampierro, Zernar Forland, Zinadine Zidane, Zinadine Zidane, Zinadine Zidane Superstar, 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 Zinadine Zidane, Zinadine Zidane 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 Z Lota, Mateus, Schenchenko, Tantaná Bravinho, Ronaldo, Romário, Rivaldo, Robinho, Damiraz, Kaká Fakao, Drank Ribery Birlo, Caio, Calcaraio But the strongest of them all Zira de Ziba Zira de Ziba Superstar 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 And you burn Through the dark Like the water Wishka, you saved me So much hope É de nós, é íntimo É agora, é agora, caralho, é agora Vai, mano! Cripe Bate Diego Armando Maradona Bele Tá aqui, caralho, é aqui, tá aqui, ó Tá foda-a, pronto Tá foda-a Ai, bem feito, bem feito, Tiago Más Bem feito, bem feito Bem feito É bem feito, é filha Agora, ui, brasileiros, vem-me olhar para lá Vou ser por pouco Até me bafo Calma, só que há aqui uma cena que vocês ainda não perceberam Que é, graças à maravilhosa comunidade que está aqui neste canal Ponto exclamação IG Ponto exclamação giveaway, para entrarem sempre nos giveaways de Instant Gaming A malta comprou jogos, compraram Fifas, que foi uma loucura E eu tenho lá ainda saldo para comprar uns pequezinhos Agora, quando isto está a bater, não se pode Não se pode, não se pode, né? Quando ele está a bater O resumo iniciou lá Até abrir peques Foi só isso Jimmy C Não, esta música não é Ai, o Joarte Uh, este Martini estava ali muito a Coina Calma, então não Borrei todos e comei Esta é a merda Vamos por aqui esta música Vamos lá sacar um barco aí Espera aí, quero-se agora E não, essa música e não é Como Samuel, Samuel, um Titi Como Samuel, um Titi Obrigado por um raide Jovei bethino Obrigado para mim E eu rapido, direi O pique E se a drago, on pode toujours Música 176. 176. 176. 176. Obrigado, Xavi. Estão todos a fazer live, velho. Essa hora é que eu farei. Obrigado. Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz. Espero que toda a televisão tenha corrido bem. Os homens. Vamos lá. 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 O rei do novo host O rei do novo host Se calhar é melhor tirar essa modificação não É né? É Graças 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 Obrigado.